Se alguém estiver presente, que se manifeste, porque estou sozinha aqui. Nossa, que amoralinda. Três pessoas, se tiver mais pessoas. Aparece agora o carro e o que está lá dentro? Olha. Gente, que horror. Eu não vou fazer a live, não. Amiga, tem quase 75 pessoas. Já está pulando, gente. Já está pulando. Bora, bora, bora compartilhar. Paula Galvino, Manoela Barbosa, Alice Veronique, Célie Alves, Márcia Regina, Rec da Rosa, Rose Sandre, Meires Barros, Suzana Vieira, Geralda Silva Simonici. Nossa, Simonici. Conceição Rossi Marcinha. Boa tarde, Ana. Como vai você? Boa noite, Laércio. Tudo bem? Tudo bem. Você é a costura e eu? O babado. O babado. Vamos começar mais uma live. O que que teremos hoje? Delay. O que que nós temos hoje? Delay. Meninas, a Cláudia está fazendo uma versão menor da Amora, como vocês pediram. Então, daqui a pouquinho ela vai montar e eu vou fazer a roupinha. E hoje, como eu estou sempre no horário super atrasada, eu vou riscar para vocês. Amiga, não é de bom tom falar isso. Não, mas eu estou mesmo. Amiga, artistas nunca atrasam. Não, só chega atrasado? Não, amiga. Gatista, como fala aqui no Brasil, a hora que eu achar a palavra eu te falo, tá? Bora, bora, bora. O pior, gente, aqui é a metade do molde, tá? Então, aqui está a manguinha que já vai sair junto, metade do peito e o pecotinho. Eu vou fazer isso aqui. Eu estou aqui, Carla Castro. Olha, eu faço isso aqui, faço a metadinha aqui, ó. Gente, mas olha, é a minha paixão essa moda. Faço o outro lado. Olha a Sônia Maria, amiga, cumprimentando espanhol, pelo pelo. Qual a Sônia Maria? A Sônia Maria. Ai, que sinto. Ela que mora ali, três, quatro esquinas, depois de nós. A Sydney? É. Quando ela fala em australiano. Ela falou assim, olha eu aqui, boa noite. É que eu orientei as pessoas, amigo. É. Para você ler, tem que falar em casteliano. Lia Silva, Maria Elisabeth Corapante. Pode falar, Ana. Tá bom. Gente, eu virei e vou fazer o restinho do tecote, porque ela tem revel, tá? Metade do molde, um lado e o outro. Aí eu só virei e fiz o restante, tá? Então, nós vamos fazer um revelzinho para ela aqui. Tá, tá, a Clara tá, amiga. A Clara. Ana, que lápis que você está usando. Eu uso sempre o 6B, senão não aparece, meninas. A Lia Silva falou para você. A Lailiana vem para o Rio. Tamo indo. Tamo indo. Ainda não falei com a minha chefe, amiga, mas meu desejo não é. Gente, eu vou fazer, passar a costurinha aqui no tecotinho, então. Vem de gavarinho. Tamo os pecinhos dessa amore. Gente, lembrando que essa amore está sendo criada, tá? A Cláudia vai montar ela à noite. Não, amiga, ela já existe. Não, ela não existe ainda, não fez. Só falta o projeto, amiga. Só falta o projeto, ela pôr de pé. Não, eu tô fazendo uma outra versão. Aqui. Essa realmente é uma morinha. É, é uma morinha. Ai, ela vai eu quero as duas, então. Gente, essa daqui, eu faço isso aqui, olha. Eu venho na lateral aqui da manga, eu passo uma costura, venho até o risco, dou um retrocesso. Desço, e desço um pedacinho aqui do corpinho também, e dou retrocesso. Algumas pessoas pediram, gente, eu acabei esquecendo hoje, pediram pra gente gravar na horizontal, porque quando vira pra assistir maior um pouco, os comentários, não consegue ver os comentários. Amiga, Maria Nela Rio Dias, ela quer saber o seguinte. Olá, tequila, desde a aricatilha, uma consulta, tiene para mostrar alfineteiro grátia? Cláudia, quer que vire o celular? Não, agora não dá. Não dá, tem que ser antes, a partir do próximo. Meninas, olha, eu faço esse corte aqui, deixando margem de costura, eu venho cortando, já corto o revel e o peito, vou fazer o meio para os cicotes. Olha, não pode deixar... Maria Bernadette, Anitta Costa. A Sônia Maria, ela falou assim, sabe o que é, Cláudia? O Laércio me ignora. Ah, eu entendo, Sônia. A Sônia Maria, Faro, encerra. Ah, e agora você não ignora ela, não, vai ficar ruim pra você porque ela é na ciranda. Acabou de entrar na ciranda, amigo. Quem? A Sônia encerra. Não, a Sônia encerra, não. A Sônia Maria encerra. Sônia Maria, não é, não? A do Sedney? Não, pelo que eu tô entendendo, não. Gente, eu fiz isso aqui, por que que eu faço isso? É que esse comentário não chegou pra mim. Porque o overlock não faz essa parte, então eu faço isso aqui na máquina reta, tá? Oi, Ana, Claudinha e Laó. Fiz isso aqui. Bora compartilhar a super live da Ana Bernardino, tá? Montando o vestido da Amora, que eu vou montar daqui a pouquinho. Amiga, a Angela Netflix tá presente, logo em seguida, o Jorge Alfredo, depois de não sei... É, o Jorge tá sumido. Perdeu até o título de família bem feio. Ah, não, agora ele tem ainda. Ele é super fã agora? Ele é super fã, apareceu. Mas não compartilha, viu? Não? Não. Não, mas vai dar um jeito no Jorginho, logo, logo. Nós caímos um descrédito pelo Jorge, amigo. Vou me matar. A prova, gente, é o bugel. A Maria, a Maria Nela, ela falou, que bueno, escute, me consulta de los eucineteiros. Graças. Hum. Ela, ó, a gente depois mostra também. Na hora da live da Cláudia, mais tarde. Mas é isso mesmo que ela quer saber? É, alfineteiros. Gente, eu vou passar um overlock na barrinha da saia, que essa saia, ela tem barra. Olha, vai um overlock aqui. Eu vou voltar pra máquina reta pra fazer a barra. Aqui eu aproveito e passo o overlock na barrinha da manga. Olha, eu passo aqui. Olha aqui. O overlock não faz esse trabalho certinho. Então, eu vou até onde eu passei a máquina reta, ó. Fica bonitinho e tá bem costurado, porque eu passei na reta. Tá? Fiz os picotes e vou virar ela. A Karen falou que acabou de começar outra laje de bonequinho. A gente não sabia, Karen. Não, mas a gente não pode também, assim, ficar, senão nunca vai ter live, gente. A gente procura respeitar, mas... Passei o overlock do outro lado. Como eu já estou aqui no overlock, eu vou fazer a calça. A gente faz no cru, então, ele não tem lado. Eu vou fechar um lado do gancho. Fecha, passa uma costura na cintura. Que isso vocês podem dobrar um pouquinho, fazendo a máquina reta, fazendo o zigue-zague, do jeito que vocês estão acostumados. E essa calça tem um bordado inglês. Então, vou passar um bordado inglês. Ainda bem que ele entende o que ele fala, viu, Maria? Por que nós? Nossa, mas a língua tudo é invejosa. Ana Bernardino, manda um oi para o Pedro. Ai, Pedro, você está sumindo também, hein? Ué, por que só, Ana? Ai, olha lá. Oi, Pedro. Ai, Ana Bernardino, manda um oi para o Pedro. Ah, ciúme. Gente, que isso, não. Amigo, não é só... Não é de bom tom, dois amigos que trabalham aqui. Você deu o troco, né, Ana? Você não espera... Ai, a Ana... Hoje ela nem dorme, gente. A inveja mata também, viu, amiga? A inveja matou o gato. É a verdade que matou o gato. Fica quieta! Ai, a Cris Mariani está... Cris, recebi seus filhos cabelos, amiga. Obrigado. O Jorge falou que estava sem água há duas semanas, amigo. Então, ele está lá em cima do morro arrumando. Quem mandou você ser pobre, né, amiga? Ô, Jorge, mas o que tem a ver? É a falta de água com você não entrar na live. Amiga, ele mora na roça. E o que tem? Nós não íamos ver? Eu não entendi. Gente, estou fechando as entrepernas. Oi? Oi? Aumenta o volume. Se não der... Eu esqueci de pegar o microfone, gente. Já está no máximo. O que a... A Mariana, ela falou? Se aumenta o volume. Porque hoje eu não me certifiquei. Tipo assim, ó... Que a amiga... Que tipo assim... Que a Ana, ela costura muito rápido. Você não tem risco dela cortar o dedo. Ó, eu já costurei na máquina reta. Máquina overlock, não. Um dia sofri um acidente. A agulha entrou no meio do dedo. Ai, gente. Sabe quem que está escabelando aqui, pedindo o e-mail? É. É Liz Rodrigues. Te amo, amiga. Beijo. Gente, minha calça está pronta. Agora nós vamos à outra... Trezentos e cinco pessoas. A Maria Helena Ulisseira, amiga, falou que eu sou muito sabido. Nossa! Ele é sabido demais, gente. Vocês não têm noção. A Regina, sério. A Marlise Reimann entrou lá na Antiga. Uma bonequeira de 1900 e Nárnia. Olha! Gente, olha ela entregando a coleguinha. 1900 e Nárnia. Não esquenta, não. A Cláudia não tem muita noção de tempo, não, viu? Mocinha nova. Gente, a Ana não está de pijama, não, tá? Não tenho, gente. Não tem pijama. O Jorge mandou falar para você, Ana. Como eu iria ver a live no morro cavando para colocar a mangueira de água? É, está um assunto meio complicado. Jorge, nós iríamos ver que você não tomou banho. Você podia estar sujo. Tinha problema, não. Gente, eu estou fazendo a parra. Amiga, dei branca, o Jorge falou, oi, amores, oi, Pedro. O Jorge? O Pedro. Mas você deu de me corrigir também a convivência com a Ana e a Cláudia? Você fala errado, Amiga, mas não entende quem que é. Mas o pessoal entendeu muito bem, tá? Mas o importante é nós entender. Você sabe o que você falou. Sabe quem está assistindo a gente? Quem? O Márcio Garcia. Oi, Márcio Garcia. Estou louca pelas minhas peças. Ai, ansiosa. Gente, geralmente a gente faz a barra... Delícia, Ramos. Oi! A gente faz a barra assim, mas eu estou com linha vermelha em cima. Então eu vou fazer a barra desse lado. Certo? Ó, estou fazendo a barrinha na sainha da Amorinha. Laércio, está tendo chuva de corações e compartilhamento? Amiga, nenhum. Nossa. Nenhum, nenhum, nenhum. Sabe, Amiga, os únicos que tem sou eu, que estou mandando. Em consideração a você, que eu adoro de paixão. Você sabe. Tá bom, gente. Se é a questão do pijama, eu vou catar o da Cláudia e vou pôr. Não sei se vai servir não, mas tudo bem. Agora meus pijamas vão ter que entrar na roda. Vai, rodízio. Um dia eu, um dia o Laércio, um dia a Ninha. Thaís Bojiquiã entrou. Quem é essa menina? Oi, Thaís. Oi, Thaís. O que foi, Clarice? Hoje chegou um bonito preto de bolinha preta. Isso, de cetim, né? Eu vou usar na live hoje, tá? Por favor. Para de atrapalhar meu figurino. A Thaís falou, depois fala que eu não assisto. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ela entrou porque eu puxei orelha. É... Não se ouve. Ha, ha, ha. Ah, então. Será que o abulhinho é abóbora, amiga? Ah, sim. Será que é abóbora? Eu não entendi. Olá, podem mostrar que é o peito, é o pelo de uma boneca. É a... Não, pelo é a pele. O cabelo. Cabelo. Não, é cabelo. Pepe, é tela. Ah, é. Nossa! O Google agora funcionou. Esse, amiga, é moscara. Como é que chama isso, Cláudia? É aquela... Feu de malha. Que faz crochê. Olá. Tapete. Ó, a Desumira falou. Eu também quero um oi. Depois que seu celular morreu, nunca mais falou oi pra mim. Oi, Desumira! Beijo! Cláudia, que horas a sua live? Hoje, se der tudo certo, tudo muito certo, e o Fernando chegar na hora, é às oito. Se não, é às oito e meia. Até o Fernando anda atrasando. Não, o Fernando sempre atrasou, filha. Meu maior medo era ele chegar atrasado no casamento. Rose Garnieri. Aninha, manda um beijo pra mim. Beijo, Rose! Vera Santos de Madrid. Eu estou numa boa semana. Beijo! Pra você também, Vera! Gente, a saia da Amorinha vai ser igual da mãe, digamos assim. Sei lá, se é a mãe dela, tia, o que que é? Estou perguntando que costura é essa que você fez agora, amiga. A barra da saia. E agora, eu vou pregar o bordado inglês. Já fiz o que vocês gostam. Coloquei o pezinho de franzir. A saia, embora seja uma boneca pequena, ela é bem franzida. Talvez eu tenha que passar duas vezes pra facilitar na hora de pregar no peito. Aqui vai ficar na beiradinha e nós vamos franzir a mão atrás. Pezinho de franzir já foi colocado. A Thaís mandou pra ela que ela tá assistindo. Ah, eu vi e já falei oi, Thaís. A Raquel Sotelo falou lá lá, eu também quero oi. Oiê! Gente, o bordado inglês, ele tá um pouquinho maior. Vocês estão vendo que eu tô acompanhando? A linha mais escura da saia, tá? Depois, esse excesso vai ser cortado no overlock. Ixi! Costura. Costura sem ver? Fala pra ela que eu não enxergo. Costura de todo jeito. Você achou. A Luciana Santana... Obrigada. ...está cortando essa boneca que vai ensinar hoje. Sim? Sim, mas era uma versão menor. Um pouquinho menor. Todo mundo pediu a morinha. Ah, tem várias pessoas querendo o projeto da mora. Todo mundo apaixonado. A foto do Work Free. Amigo, eu vou cadastrar o site hoje pra pré-venda. Tá bom. Igual o livro. Você compra a hora que eu terminar o projeto. É, chiquérrimo. Pré-venda do projeto da mora. Pré-venda do projeto da carinha. São projetos que eu estou fazendo. Meninas, vocês viram que ficou bem grande? Então eu vou passar mais uma vez. Pra poder chegar bem perto do que eu preciso. Olha, tem o Lala Miguel aqui. Solange Bacelar. Já que o Lala não quer me dar oi. Oi, Aninha. Oi, Solange. Oi, Solange. Tudo bem? Aninha, é pra você. Não é pra você não, sô. Ah! É pra Aninha. Oi, Aninha. Quem falou? Ela falou. Ela falou. Ela quer dizer que é pra mim. Oi, a Aninha também fala. É pra você. É pra mim. É pra você, amiga. Você que é um artigo mesmo. Oi, Solange Bacelar. Beijo. Janete. Ah? Bah, hein. Seu reflete. O povo tá mandando eu dar oi pro povo. Oi, povo. Ah, Aninha. Minha oferta, socorro. Ajuda o Lala com esse espanhol. Imagina o Lala falar espanhol também. Mas é uma raza, gente. Nossa. Gente, vocês viram que ele falou russo ontem? Tá dando aula? Isso. Ontem ele falou em russo. Estou voltando. O pezinho da reta. É, Ana. Acho que o Aninha é pra mim mesmo. Eu retiro o oi da Solange Bacelar, então. Será que você é malcriada? Ela falou oi pra Aninha. Gente, passou um esprit ali agora, um trem escuro atrás de mim. Ela me passa nessa máquina, muito viseira. Rosane Sanches, Tatiana Esteles, Dona Maria, Faro, Ensterra, Lilica Valcostas. Lala, Luciana Santana. Já desisti de querer beijo do Lala. Beijo, Luciana Santana. Ana, explica pra Rosemelia o pezinho que você franziu aí que ela tá fazendo. Aqui, olha. Esse é o da máquina industrial. Olha, a Lígia Gonçalves tava sumindo até pra dentro do céu. Perguntaram quem é esse anjinho que tá falando. É a Aninha. A Aninha é a nossa mascotinha do ATV. Olha a risadinha dela. A Tânia Fraga falou pra você mostrar o pé. Eu não fiz, Tânia. O pé da máquina. Olha, esse aqui, ó. Estão perguntando se esse bordado tem na lojinha. Que bordado, inglês? É. Eu acho que acabou. Preciso dar uma confirmada. Gente, esse que eu uso, olha, ele tem um dente aqui embaixo. Ele é o da máquina reta, tá? Industrial. E esse aqui. Gente, esse revel, ele não pode ser largo por causa do modelo da cava. Então, ele tem que pegar no meio do peito. Oi, Alessandra Costa. Pra facilitar pra mim, eu costumo passar uma costurinha aqui, olha. Gente, será que a Vigê tá na live? Manda beijo, quem sabe, né? Beijos, Vivi. Lá, lá com você. Carla Castro. Eu já cansei de falar com o Lá, ele não responde. Então, oi, Aninha. Tem projeto da boneca? Pré-venda hoje, depois da live. Amiga, nem todos os comentários aparecem pra mim. Ah, tá. A Luciana, se já lhe me escreveu que ele é beijo do Lá. Qual dela? Tá falando certa, Ana? Beijo, já falei que em certeza, amiga. Ela deve estar com certo ouvido. Beijo. Gente, por que que eu faço isso? Olha como que ele é pregado. Estando assim, seguro, ele facilita pra pregar. Agora, eu vou passar na máquina reta, porque ele é bem franzido. E aqui, eu consigo controlar o franzido sem sobra. Olha, esse excesso, eu dispenso. Eu tô indo na primeira costura, ó. A Joana Gregório falou Aninha, você tem que aparecer. Já apareci uma vez, já. Tá bom. Tem que aparecer, Aninha. Quarta-feira, você vem preparada. Aliás, tá confirmada mesmo. Você tira a fantasia e põe a roupa normal. Credo. Credo. Olha, eu vou conseguir me enraçar até o final. Agora, eu vou passar o overlock na cintura. Olha, o Lala Miguel falou que a tua voz é linda. A minha? Não. Ai, ali aqui, tá o dor de cotovelo. Nossa, olha, essa menina não tem nem 15 anos e já tá mal criada. Eu vou lavar a boca dela com cândida. Não pode. Álcool gel, amigo. É. Que orou. Mãe dela que ensina essas coisas pra ela. A Joana Gregório falou. Ou será que eu aprendi aqui? Fique comigo, não foi, não. Selemita, depois você me manda um WhatsApp. Vai lá. O melhor comentarista de like. Ai, grato. Ouço o ruídos. Gente, barra com barra. Tá perguntando se essa roupa é da mora, é da morinha, né? Da morinha. Da morinha que vai ter a live daqui a pouco. A Regina falou que a Jussara Prato também tá junto. Ó, eu venho aqui. Ó, a Jussara é a nossa parceira de live. Venho aqui, seguindo o reto. A Gioconda falou que lavagem boa é com que boa. Cedo. Em tempo de corona, a gente tá cálculo gel. É. Eu tô lento com essa P, amiga. Que overlock é essa? Essa nossa é do Benjamin. É uma interlock. Ela tem uma costura lateral. Quando vocês verem que eu tô costurando, sai uma costurinha etna. Gente, eu passei. Mas vocês sabem que o overlock não entra. Eu venho aqui na máquina reta. Faço o mesmo processo do outro lado, ó. O processo. E agora eu venho aqui também. A Tatiane falou. Foi aí, Aninha, que você aprendeu. Ela quis dizer que na convivência com a gente, você ficou bocuda, linguaruta, tá? E mal criando. E mal criando. Queria falar com quem que você aprendeu. Isso. Não foi comigo. Nem comigo. O nome da... O meu nome não começa com A? Não, começa com L. Ana, a Selenita, vejo a Ana costurando e me sinto uma tartaruga. Imagina, Selenita. Eu já falei pra vocês que a máquina é boa. Essa máquina industrial aqui eu indico pra todo mundo. É muito gostoso trabalhar nela. A Sandra falou que já quer fazer umas 20 amadinhas. Porque ela amou. Fica muito bonitinho, gente. Esse bordado inglês largo, olha. Ela é bem repolhuda. Tá vendo? A Maria Candeias. Essa menina que está falando, não sei quem é. Mas tem uma voz tão doce. É a amiga. Quem te viu, quem te vê. É a minha filha de Roselê. Claudineia diz que você recebeu os tecidos de cabelo e que amou. Obrigado, Claudineia. Oswaldo Frita está presente. Ismênia Soares. Falou que você é a Ana Escrita muito bem. Obrigada. Claudinha, vem pra Florianópolis vender curso e traz essa equipe maravilhosa. Ai, vou pensar com relação a levar a equipe. É! Depois ela vai pedir pra nós ir, né, Laércio? Aí nós vai fazer birra. Não, a gente vai uns dois dias antes, né, amiga? Pelo amor de Deus. Pra passear no calçadão? Mas foram dois dias antes. A Clarice tem que fazer a cirurgia. Posso deixar sem sozinha. Não, mas aí foi a Clarice. Ela fica. Eu com o Lala não caiu ainda. O Lala caiu vindo pra cá. Fica com risco de guerra. A Cleusa Monteiro Bezerra. Meus amores, estão me retirando. Pra... Ah, ela tá indo pro culto e está lá rezando por todos nós. Da casinha, amigos e amigas bonequinas. E já compartilhou. Beijos. Amém, amiga! Então, gente, a Amore está pronta, ó. A saia foi pregada no peito. Olha. Olha. Ó, a calça tá aqui, ó. Beijos pantaneiros, sofante vocês. Beijos no mato bruto. Pantaneiro, né? Gente, tá pronta a Amora. A Cláudia vai montar essa Amora um pouquinho mais tarde. Se o Fernando não atrasar às oito. Se ele atrasar às oito e meia, a roupinha tá pronta. E ela vai fazer os pezinhos e montar a bonequinha pra vocês. A Janete Bah... Ai, não sei ler esse sobrenome, não. Aninha Malcriada Linguaruda. KKKK, que dó. Então, Aninha, você. Eu queria falar... Eu sei. Janete Bahraimácnico Nakatono. Aninha Malcriada Linguaruda. É, eu não consegui ler esse nome. KKKK, que dó. Gente, eu só ensino coisa boa pra ela. Mas ela procura pender do lado do L e do C. E dá ruim. O Sanches disse que adorou sua pantufa. Ai, então, menina. Tô querendo uma pantufa nova. Essa é a Xing Ling, 15 conto. Todo inverno eu compro uma. A amiga, ela tem que trocar, porque tem um chulé. Não, chulé não, amigo. Curou no dedo. Gente, é insuportável. A busca ficar perto dos sapatos da Ana por causa do chulé. Aí, ela tem que trocar sapato. Gente, ele usa aquele croc, 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 como é que fala? Crocs. O crocs. Aquilo dá um chulé do danado. Não dá, não. E ele tem. É, porque esse taco da Cláudia, né, misturou chulé. Esse sapato de prática, escuta chulé. Mas eu tenho o meu. Imagina que o meu é de espuminha, ó. Daquele xinguilinga gostoso. Então, gente, imagina a espuminha que não dá pra lavar. Quem falou pra você que eu não lavo? Ai, amiga, eu te conheci, né, amiga? É, quem fala? Ai, hoje eu me pinguei. Delícia. Era chulé certa. Então, você também é? Você é sapato de prático? A Eva falou, e... You are amazing. Ana, você explica muito bem. Ai, meu Deus. Ai, ela é rápida, amiga. Sabe por quê que ela é rápida? Pra acabar logo. Porque enquanto ela tá fazendo a live, ela deixa um sanduíche lá na lancheira. Ela embrulha no papel alumínio, aí ela coloca, aí ela coloca um monte de molho, um monte de coisa. A gente falou, Ana, você vai infartar com essas coisas. Ana, eu tô pedindo pra mostrar a sua pantufa. Gente, você é as pantufas de xinguiling, ó. Amiga, mostra a nossa. Ai, socorro. Ai, gente, ó. Isso aqui é mais xinguiling ainda de prático. Amiga, veio dos Estados Unidos, tá? Xinguiling. Xinguiling, eu não sabia que era Estados Unidos. Gente, isso aqui dá um fedor danado. Olha o pé da Ana também, ó. É uma troca de chulé. Eu esqueci a minha, eu vi de bota. Tava frio. Tá bom, meninas. Encerrando, boa noite. Até daqui a pouco. Beijos, obrigado. Beijo, beijo pra vocês. Amamos vocês. Até a próxima dica do dia.